Música Oi meninas e meninos Tudo bem com vocês? Esse daqui é o Eduardo, mais conhecido como Edu Esse daqui é o Márcio, mais conhecido como Luciano E o irmão do Cezé Dia que eu saí de casa Não, não, não é, não é, não é O vídeo de hoje é um vídeo da gente provando diversos sabores de fantasma Olha que diferente, gente Que legal, mano Vamos falar os sabores que tem Tem de maçã Berry Manga Ponche de frutas E aí tem aqui melancia e morango, deve ser um de fruta misturada Pêssego Estanberry, é isso que fala? Morango Morango, e esse daqui é o que? Abacaxi Abacaxi E cereja Abaxaque E cereja Gente, qual que vocês estão mais curiosas pra experimentar? De pêssego, porque eu não gosto muito de pêssego Então vamos ver se eu gosto Eu estou mais curiosa pra experimentar o de cereja Porque eu gosto de tudo que é de cereja Amo Não, não, eu quero todas, sério Não tem como dizer qual Não sei, eu quero todas Não, fala uma Abacaxi é diferente Abacaxi, né? É diferente E a gente vai tomar tudo em taça Porque nós somos muito chiques A gente tá uma fã, tá pensando que é champanhe Quem começa a escolher o primeiro? Você Eu então vou escolher o primeiro, vai Ela nem vai insistir Era tudo que ela queria Eu vou escolher o de manga É É do novo É É De cheiro de manga Ai, de cheiro Mano Muito cheiro de manga Tchim, tchim Meu, o cheiro é de suco delválido Já tomaram o fio da pôr É ruim Ruim? Nossa, eu gostei, adorei Eu amei Mas achei meio sem gás Não, acho que parece suco delválido com um pouquinho de gás É Não, eu gostei, adorei, eu amei Gostei Escreve de pêssego A lata é muito grande Nossa, olha essa cor Nossa, que linda Parece Xixi Não tem cheiro de nada Eu não achei Não, o meu não tem Eu achei cheirinho de pêssego Mas bem longe Ruim? Eu achei Hum, não gostei também não Não Nossa A de manga tem muito mais gosto de suco delválido Do que a de pêssego, né? E essa não tem gosto de pêssego Eu não gosto muito de suco de pêssego E é por isso que eu acho que eu não gostei Se alguém me desse isso aqui Essa fanta, assim De pêssego Tó Adivinha do que que é? Eu jamais iria falar que é de pêssego É, verdade Não tem gosto de pêssego, né? Não tem gosto Tem um gosto X Tem gosto de... Sabe refugiando de vagabundo? Tipo tubaína, assim Você da marca do baína? É Tipo tubaína doli Tubaína Tipo de frutti É, sim Não, essa daqui eu não... Não, não... Não aprovou, né? Reprovada Abacaxi, gente Abacaxi Ah, eu tenho uma coisa pra contar Eu já tomei abacaxi Mentira Eu tomei em Nova York Não fala, não fala O que parece? Ai, que cor linda Nossa Sabe aquele negocinho que toma Quando você tá passando mal De pozinho, como é que chama? Ai, eno Cara, que lindo Olha, gente O cheiro é bom Nossa, a cor é linda É muito cor de eno O cheiro é forte igual de manga O cheiro é de eno, Edu Eu adoro refrigerante Que tem gosto de remédio Se você gosta de eno Mano, é muito eno Vocês não gostaram, então? Gostei É, eu gostei Achei que não tem muito gás Super aprovada Até agora acho que foi o que eu mais gostei Eu vou escolher esse daqui de berry Berry significa essas frutinhas silvestres Então tem o desenho aqui de blueberry, mirtilo E de framboesa Eita, porra Que lindo É azul Gente, isso aqui deve dar um câncer danado Nossa Cheiro de ascove Cheiro de midi de amora É, é verdade É, eu não gosto É, eu não sei É pra tomar só uma taça, eu acho Não tem se tomar mais enjoativo Eu não gosto não Eu não gostei também Eu acho que... Ai, pra mim tá meio Médio A cor é mais bonita do que o sabor Tem gosto de gelatina É verdade Nossa, gelatina Gelatina É esse negócio aqui, gente Gelatina Tem gosto de gelatina Exatamente Agora é a vez do Edu Eu quero a de morango A de morango Ai, deixa eu contar uma coisa Eu também já provei a de morango Puta, mano Eu não sei o que a gente tá botando nesse vídeo, então Foi só a de morango já na caixa que eu provei, só Olha que verdinho Gente, as cores são muito lindas Não gostei Não tem gosto de morango? Não tem gosto de morango Não gostei, mano Gosto daquele pirulito de coração Nossa, é verdade O Edu, ele tá matando o sabor de todas as fãs Gente, é que tá escrito aqui, pirulito de coração Aqui, tinha que tá escrito gelatina Ai, eu gostei, até coloquei mais Ela é gostosa, é gostosinha Eu esperava mais Eu acho que é a que eu mais enjoaria fácil Sim, rápido Sim, ela é a mais doce, né? É a mais doce Uma vez, Márcio Gente, vai sair isso aqui, ó De cereja De cereja Eu acho que vai ser a que eu mais vou gostar Porque eu gosto de tudo Você provou também já? Não, não Já acabou, só por te aprovar de uma caixa de morango A cor é bonita Ai, eu tô ansiosa, tô ansiosa Uau Olha Vocês lembram daquela cherry coke? Nossa, muito forte o cheiro dela Cherry coke Mano A coca de cereja Nossa, é muito forte o cheiro É a que mais tem cheiro Uhum Vai Mano O gosto de cereja é muito mais forte que o da coca Mas é aquele gosto da cereja artificial Não é o gosto da cereja fruta Jamais Eu gosto Mas eu acho que muita gente não gosta que é gosto de remédio Gosto de remédio E é meio azedinho, não é? Vê o finalzinho, eu achei meio azedo Não aprovei Ah, eu aprovei Não, eu achei azeda não É que, eu não sei Eu gostei também Mas você tomaria a inteira, a latinha? Conseguiria? Tomaria Eu não conseguiria Eu, pra falar a verdade, eu acho que todos aqui eu tomaria a lata toda Tomaria com limão essa aqui Nossa, com limão Vamos tentar? É, vamos fazer dois Um espremido e outro com a rodela, então Coloquei o limão espremido aqui Vamos colocar a fanta de cereja Que foi a ideia do Edu E na outra, um limão Tem um limão aqui, não sei se dá pra ver O que você tá rindo? Também tá sujo Tá sujo? Cala a boca Ai, o Márcio tá falando que os meus copos estão sujos E eu... Eu gosto Deixa eu ver O meu não ficou bom O meu tá com limão espremido, né? Eu gosto Gente, eu tô aqui, ó Pode ir, só vocês dois Nossa, eu fico muito forte Ficou ruim esse, né? Ah, desculpa Não, esse aqui ficou bom mesmo É, esse aí tá muito forte Agora eu vou escolher a de maçã Olha Cor de maçã Gente, é cor de maçã Cor de mijo, gente Tem cor de champanhe, gente Tudo pra mim tem cor de mijo É bem dourada É dourada, é verdade Ela é muito dourada Ai, tem cor de cerveja É Cerveja sem gás É, gente, uma coisa que eu não gostei muito nessas fãs é o fato delas não ter muito gás O gosto não O cheiro de maçã é forte Ai, eu achei o cheiro suave Ruim? Eu não gostei não, tem gosto de plástico Não parece refrigerante, parece um suco Quase não tem gás essa merda Eu achei que parece um pouco ades É, parece uma ades fermentada Um Pra mim não tá aprovada não Me decepcionou Ela não é ruim Mas eu jamais pediria ela Eu acho, inclusive, que se misturar essa daqui com vodka Estraga a vodka A última Não menos o importante Suco de fruta Tem melancinha, morango Ai, o rosa claro Ai, que fofo Ai, gente, ele é meio neon, igual o de abacaxi Gente, as cores são incríveis, incríveis Nossa Cheiro de chiclete Cheiro de chiclete, tutti-frutti Olha o chiclete Chiclete Chiclete, porra, Vando, que muito louco Muito louco Pega a vodka Põe só dois dedinhos Ai, que delícia Imagina ficar dando pinto, assim, nas festinhas Se você quer amarelo é dinheiro Se você quer rosa é paixão Exatamente Se você quer azul é... É, piscina Agora vamos misturar todos os sabores numa taça E vamos ver que merda vai dar O cheiro ficou bom Ficou Não, ficou bom? Cheiro de doce Não Eu só senti o cheiro da fanta de manga O gosto Isso prova que a fanta de manga é mais forte O gosto de manga De manga, né? A manga dominou E eu não coloquei a mais de manga Não Tá manga Manga Tá tomável, né? Gente, fica de olho no canal Que o próximo vídeo com eles será Provando bala de coca Da folha da coca Que é o que usa pra fazer cocaína Então é isso Tchau Meninas e meninos Tá dando tchau de da hora? Como assim? Obrigada por terem assistido Beijo Tchau Tchau